O casal Pé de Valsa faz parte do grupo de convivência do Restaurante Popular. Casados há 41 anos, Dalva e Luiz aproveitaram a tarde festiva para movimentar o esqueleto e dançar ao lado do amor e dos amigos. É ótimo, é muito legal. A gente esquece um pouco de casa, né? A gente estando com saúde e participando desse grupo, da amizade, é muito bacana, é muito ótimo. Isso é maravilhoso. Dona Benedita também adora dançar. Acompanhar a idosa não é uma tarefa fácil. Além do prazer de dançar com os amigos, os movimentos fazem bem a saúde e contribuem com a perda de calorias. Uma delícia. Nunca deve terminar isso aí, deve continuar sempre. Para essas pessoas, o carnaval chegou mais cedo. São dezenas de idosos atendidos pelo Cras, através do grupo de convivência, que deixaram a tristeza de lado e aqui caíram na folia, esbanjando saúde e alegria. Só alegria. Tá bom demais, né? A gente precisa, né? A terceira idade precisa subir pra cima, né? Tá beleza pura. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem. A secretária de promoção social não resistiu e caiu na dança com os idosos. É uma alegria muito pura, muito genuína. Eles são amigos, eles acolhem todos que chegam, né? E muito rapidamente eles me acolheram e me permitiram brincar, dançar com todos eles. No intervalo musical, os idosos participaram do lanche para repor as energias. Ainda de acordo com a secretária, a festa carnavalesca fortalece o vínculo de amizade e companheirismo entre os idosos. É uma oportunidade pra eles criarem novos laços, renovarem os seus projetos de vida, criarem novas amizades e preencherem essa etapa da vida com alegria, né? Com perspectiva de saúde, enfim, de participação. Ainda de acordo com a secretária, a festa carnavalesca fortalece o vínculo de amizade e companheirismo entre os idosos.